A CIDADE NO BRASIL Era uma vez um jovem moço que nasceu de pais nobres e ricos, lá para os lados do Oriente, a quem deram o nome de Jorge. Desde o novo se dedicou às armas, servindo o imperador Diocliciano no seu exército. O grande valor e coragem que demonstrava nas batalhas fizeram-no ser estimado por todos os companheiros que nomearam seu tribuno e mestre de campo. Mas o imperador que servia moveu-me em piadosa perseguição aos cristãos, o que levou o valente guerreiro a descobrir a força que levava aquela gente que preferia a morte a negar o seu próprio Deus. Converteu-se a Cristo e jurou servir a sua vontade, dando proteção e auxílio aos que dele necessitavam. Andava um dia São Jorge nas terras da Líbia, quando escutou um grito horrendo e desesperado. Acorreu o jovem guerreiro àquele apelo de ajuda. Quando chegou junto do local, de onde viera o grito, deparou-se com um terrível animal e uma jovem donzela. Era esse monstro, um enorme dragão que tentava devorar a jovem. São Jorge não hesitou um segundo e, avançando de lança em punho, feriu de morte a fera assassino. Perante a lata de bravura, a jovem, que São Jorge vem a saber ser uma princesa filha do rei da Líbia, impressionada pela heróicidade do cavaleiro, descobre a fé do santo, vindo também a ela a converter-se. Muitos foram ainda os feitos deste santo guerreiro, desejoso vencer o mal e fazer reinar o bem. Por esta razão, o povo de Monção celebra a vitória de São Jorge sobre a coca no dia da sua maior festa, a Festa do Corpo de Deus. Assim, celebram a luta contra o mal e o triunfo do bem.